Música E após a apreensão de filhotes de papagaio e tucanos, a polícia encaminhou-os para o curso de medicina veterinária da Unicentro e está tratando dos pequenos animais. O repórter Downer Palomo tem as informações. O Serviço de Atendimento a Animais Selvagens da Unicentro recebeu 47 filhotes de papagaio e 4 filhotes de tucano. Os animais foram encontrados em situação precária. Em cada caixa estavam cerca de 13 aves. Qualquer animal proveniente do tráfico, eles veem condições péssimas de higiene, de acomodação, eles vieram em caixas apertadas, então uma grande lotação de animais pelas caixas, então me surpreende até que a gente no momento da apreensão não tivesse animais mortos ali dentro. O trabalho de limpeza, alimentação e controle de temperatura do ambiente é feito por professores e acadêmicos, serviço que exige atenção 24 horas por dia. O cuidado contra os animais é intenso, então a gente tem desde controle de temperatura da sala, várias vezes por dia que fazemos alimentação desses animais, então eles requerem esse cuidado intensivo nosso. Então a nossa equipe que vai, professores e alunos do curso de medicina veterinária, fazemos escalas, rodízios para fazer avaliação e cuidado desses animais. O principal objetivo da equipe é o ganho de peso das aves, para que possam ser encaminhadas a outro órgão. Para isso, elas são alimentadas quatro vezes ao dia, com um suplemento feito com banana, mamão e papa especial para filhotes. Nosso papel é fazer esse primeiro contato, o cuidado inicial desses animais e posteriormente encaminhar, seja para um centro de triagem, seja para um criador conservacionista ou mesmo para um centro de reabilitação. Então a gente vai sentar com o pessoal do IAP, com o pessoal da própria Polícia Federal que fez a apreensão e verificar qual é o melhor destino para esses indivíduos. E depois de perder a primeira partida da final contra Cascavel, a equipe de futsal do Guarapuava só tem uma saída. Vencer neste sábado para provocar a terceira partida entre as duas equipes, que acontecerá na próxima quarta-feira também aqui em Guarapuava. O repórter Downer Paloma acompanhou os treinos da semana. Legenda Adriana Zanotto